Fala galera, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva de Modo Carreira. Estamos de volta aqui com mais um episódio da nossa saga com o Esporte Clube Corinthians. Corinthians hoje que terá aí no seu caminho aí Copa Sul-Americana. Hoje teremos praticamente dois jogos da Sul-Americana aí. Teremos o Fluminense também no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo nosso é fora de casa, lá na casa do Libertar. Libertar do Paraguai aí, treinado pelo Hugo Cabaleiro ali. O time Paraguai é sempre chato de jogar contra eles, principalmente fora de casa, né? Vamos torcer pra gente montar um esquema bom aí. Mudei um pouco o esquema, estudei um pouco aí o esquema aí. A gente fez algumas colocações aqui. É um esquema mais propício ao time do Corinthians aí. Bora lá pros encontros lá, que a gente já tá com a tática montada. Teremos aqui o Libertar e o Corinthians. O União Santa Fé contra o Fluminense, time da Argentina lá, contra um Brasileiro. E um Paraguai contra um Brasileiro. Então teremos jogos aqui, dois Brasileiros jogando nessa data de hoje aqui. Bora aqui pra reunião tática. Olha aí, temos Fagner no lugar do Sanches. O Sanches no lugar do Piton. O Ramiro no lugar do Gabriel. O Gabriel no lugar do Ramiro. O Victor Cantillo no lugar do Luan. Então vamos aqui usar a nossa formulação tática aqui. Eles vão vir no 4-4-2. E essa aqui é a nossa formação aqui. A gente vai colocar o Gabrielzinho ali, né? Teremos de meio ali Cantillo e Ramiro. O Pedrinho e o Vital nas pontas. E o Pedro Raul de atacante ali. Aí nós temos aqui no banco aqui. Vão ter um banco aqui com o Lucas Piton, o Luan, o Jô, o Zé Ivaldo, o Máter, o Gustavo Silva, o Raul Gustavo, o Arauz, o Rodrigo Varana, o Yabur e o Rony. E de fora vai ficar Xavier, Vitinho e Gustavo Mantuan. Eu vou colocar o Xavier no lugar do Gustavo. Não, de quem aqui? Rodrigo Varanda. Vou colocar o Xavier no lugar do Rodrigo Varanda ali. Vou deixar só o Xavier ali. Por questão do Xavier ser um jogador bem versátil, que no lugar do Gabriel, se o Gabriel é machucado. Então nós temos aqui a nossa formação. Vamos jogar no ataque mesmo. Acho que nós temos um time muito rápido aqui pra gente jogar defensivamente. Então nós temos dois alas aqui. Temos dois zagueiros com bola. Um médio defensivo, um mesala, um médio centro. Dois alas invertido. Dois alas não, dois avançados interior, né? Melhor dizer. E um atacante, que é o avançado trabalhador. Tá com posição de ataque lá, que é o Pedro Raul lá na frente lá. Então, sem muita enrolação, vamos enviar nossa tática aqui. Vamos pro jogo. E é isso aí! Dr. Nicolas León é o estádio aí do equipe do Libertá. O time deles tá preparado. O nosso time tá escalado. Eles mudaram um pouco a formação deles ali. Com alguns jogadores mais recuados. Vamos aqui pro nosso balneário aqui, né? Bora aqui deixar todo mundo motivado ali. Alguns jogadores inspirados e motivados. Bora nossos avançados ali. Só temos aqui o Sanches também sereno. E o restante, todo mundo motivado aí. Bora pro túnel. Bora começar a partida. Falando sobre o Neto Moura aqui. Tá machucado, né? Infelizmente tá de fora, por causa da constipação que ele teve aí. Vamos deixar nosso adjunto responder aqui. Olha aí, vai entrar times na entrada em campo. Preparação para o jogo. Não tem muita gente no estádio. O estádio tá um pouco vazio ali. E rola a bola para Corinthians e Libertá. Vai trabalhando o Gemerson. E o Sanches trabalha curto. O Gemerson sai no chutão ali pra ninguém. Tem Barbosa. Torrugou errado o Pedro Raul. Contra-ataque do Corinthians. Olha o Pedrinho. Bateu travado. Tira dali a Espinosa. É pressão do Corinthians já no comecinho do jogo, hein? Olha aí, já vem lanço para o Corinthians. Sanches. Lançamento na frente ali pra ninguém. Volta o Sanches de novo. Vem, Gabriel. Toca de novo. Gabriel. Vai passando a melhor pranço. Olha o Sanches. Que jogada de novo. Pega o goleiro. Tira dali a defesa do Libertá. É pressão do Corinthians já no comecinho do jogo. Tá se encaixando. Olha aí. Vem de novo o Corinthians. Sanches. Lançamento na área. Tira a defesa. Volta com o Sanches de novo. Vem trabalhando o time do Corinthians. Vai virando do outro lado. Gabriel. Tocou para Cantillo. Tocou na Matheus. E tal. Vai sair cara na cara. Batida. Gol. Gol. É do Corinthians. Matheus e tal. É o nome dele. Olha a jogada do Sanches ali. Olha o Gabriel. Vem Cantillo. Olha que passinho do Cantillo para o Matheus e tal. Vitor o goleiro. Tirou. Bateu no canto. Fazendo 1 a 0 o Corinthians. É para cima deles. Timão. Olha aí. Essa aí para o libertar, hein? Vieira. Cáceres. Pressão do Corinthians ali. Marcação está concentrada ali no meio de campo. É o time deles. Abriu muito bem ali com o Világua. Világua já vai carregando. É pressão ali. Vem o Sanches em cima dele. Olha aí. Desarmado pelo Sanches. De novo o cruzamento. Tira a defesa. Matheus e tal. Já dominou. Já tem dole. Jogou na frente ali para Pedro Raul. Se dominar pode dar bom. Pedro Raul já está aqui pela esquerda. Vai chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento. Travou. Tocou para trás. Olha o Cantillo. Segurou. Gol é do Corinthians. Ramiro. Olha a jogada do Pedro Raul. Cantillo. Segurou. Tocou para trás. Pedro Raul. Olha a jogada. E tira a defesa. Olha o Sanches. Acho muito bem o Ramiro no meio da área ali para fazer 2x0 o Corinthians em cima do Libertar. É praticamente dando um passo grande para a classificação. Olha a jogada. Estava em posição legal. O zagueiro saiu na hora errada e o Ramiro fez o gol fazendo 2x0 o Corinthians. E vem de novo o time do Libertar. É ali que o Gabriel vai ser expulso. Não é possível. Vermelho para o Gabriel. Olha só o que complicou ali. Complicou o nosso meio de campo ali, né? Olha aí. Final de primeiro tempo. Intervalo de jogo. 2x0 para o Corinthians. Estamos conseguindo controlar o jogo, mas agora perdemos um pouco da aposta de bola ali. Está com 51% da aposta de bola do Libertar. O time deles vão vir para cima, pressionando o Corinthians ali. Conseguimos 2x0 aí, mas essa expulsão do Gabriel aí não contava com essa expulsão dele aí. Temos que tomar cuidado. Mas não temos mais nenhum jogador de pendurada ali. Vamos começar a observar essa questão ali. Vamos elogiar a nossa equipe aqui, né? E ali vamos começar a ter que segurar o jogo ali, né? E bora para o segundo tempo. Olha aí. Vem o time do Corinthians agora. Pedro Raul na cobrança. Tocou curto. Cantijo. Ramiro. Bateu travado de novo. Matheus Vittal. É do Corinthians. Matheus Vittal faz o terceiro gol. Uma cobrança de escandeira. Vem jogar de ensaiada. Pedro Raul. Vitor Cantijo. Olha o Ramiro. Matheus sobrou de novo. Tocou Matheus Vittal. Pegou o goleiro fora do gol. O goleiro estava caído ali. Sem chance de defesa ali. Bora fazer as substituições aqui, galera. Bora aqui mexer no nosso time. Matheus Vittal está jogando demais, né? Mas eu vou colocar aqui o Máter no lugar dele. Cadê o Máter aqui? Cadê Facundo Máter? O Facundo Máter pode... Vou jogar ele ali. Ele é médio direito. Deixa eu só ver aqui de novo aqui. Espera aqui. Vou pôr o Xavier no lugar do Cantillo. O Cantillo está cansado. Está jogando demais ali. Cadê o Máter aqui? Facundo Máter. Joga no lugar do Ramiro ali, né? O Máter está muito bem ali na frente. O Matheus Vittal está jogando demais também. Mas eu vou colocar o Máter aqui para distribuir um pouco. Ele é mais cadenciado. Joga mais tranquilo. O Fagner aqui estão pedindo para mim trocar ele. Eu vou colocar o Yabur aqui no lugar do Fagner. Colocar o Yabur ali como alo. Vai dar muito bem ali. Três substituições feitas. Acho que não precisamos de mudar nada. Luan e João não vão entrar. Deixa o Pedro Raul mesmo como está lá. E bora aí continuar o jogo aí. Vamos até 48, 49 agora. É finalizar o jogo aí. Final de jogo, né? Vitória do Corinthians. Três a zero no placar aí. Matheus Vittal, dois gols. Ramiro fez um. O meio de campo do Corinthians funcionou ali com o Pedro Raul ali. Jogou muito bem o Pedro Raul ali com uma assistência. Deixa eu ver se ele deu uma assistência mesmo. Oportunidade clara de gol. Passos decisivos ele fez seis. Matheus Vittal com dois gols. O Gabriel ali, o Ramiro. Com três chances claras de gol ali. Uma assistência. Jogou demais o Ramiro. Surpreendeu muito o time do Corinthians agora aqui com essa nova formação. Vamos ver se essa formação vai funcionar no Campeonato Brasileiro, né? Estou apostando muito ali. Não estava gostando de dois atacantes lá. Porque teve que forçar muito o nosso ataque. Nós não temos um ataque rápido para ficar com dois atacantes. Então, acredito que essa formação que a gente manteve aqui, acho que vai dar certo ali. Vamos aqui. Não estou muito contente com o resultado, né? O time pareceu motivado ali. Não deram continuar aqui. É isso aí. Reportagem de saída de campo agora. Tem estado contente com a vitória. Claro, fizemos jogadas excelentes. O time jogou bem. Vitória aí. 3x0, o Matheus Vittal. O destaque do time do Corinthians aí nessa partida. Jogou muito bem. Mesmo com o jogador a menos, ainda conseguimos achar um golzinho de escanteio ali na jogada de ensaiada de escanteio ali. Deu muito certo ali. O Ramiro ficou muito bem posicionado naquela jogada ali. E acabou dando certo a nossa jogada de escanteio. Então, bora dar aqui um continuar. Vamos chegar lá nas reportagens lá. Copa Sul-Americana, Corinthians vence apesar de cartão vermelho, né? A expulsão do Gabriel aí nos dificultou um pouco ali, né? Bora que deram mais um aqui, beleza. Treinador do Libertar não ficou muito satisfeito com a derrota ali, né? Não apelar. Há uma multa ali, né? O Gabriel, ele sabe do contrato que ele tem. Dois gols do Matheus Vittal aqui, né? Vamos elogiar. Foi muito bem na concretização. E agora tá a dúvida, né? Pra gente ver se a gente consegue. Vou fazer esse próximo jogo contra o Fluminense. Com essa formação que a gente colocou aqui nesse jogo aqui. Eu acredito que essa tática nossa que a gente tá usando vai dar muito bom aqui pra gente. Aqui nós temos o Cássio que tá suspenso pro jogo contra o Fluminense, né? Ele já não tá aqui pra... Com certeza é o Sanches que vai fazer a direita aqui. Talvez eu mantenha o Iabura aqui no lugar dele, né? Vamos ver o que a gente faz aí. E eu gostei dessa formação, né? Nós temos aqui o Sanches e os dois laterais como alas, né? Não laterais, como alas. Os dois zagueiros com bola aqui. Um médio centro aqui pra defender aqui. Mas eu vou colocar aqui o médio recuperador de bola pra defender, né? No meio de campo aqui eu gostei do médio centro e o mesala. O Pedrinho, os dois pontas no caso, né? Não pode ser só o Pedrinho, né? Mas são os dois pontas aqui com avançado interior. E o nosso atacante lá, um ponta de lança, um avançado trabalhador, né? Que é um avançado trabalhador ali de ataque. Que é a função do Pedro Raul. E pode até mesmo ser o Jô pra fazer essa função lá também. O Jô não vai tanto assim comprometer. Então, a tática a gente achou. A questão do... Da nossa colocação de jogo aqui. É sempre jogar pelo espaço. Partir da defesa. Levar a bola até a área. A característica de passos aqui eu coloquei tudo normal. Não coloquei nenhuma instrução em cima aqui. Deixei normal. Enfrentar a defesa, né? Quando nós temos jogadores habilidosos. Como o Pedrinho. Nós temos o próprio Matheus e tal. São jogadores habilidosos. Então, sempre pra eles enfrentar a defesa num contra um. Na transição de jogo aqui. A gente contra pressão e contra atacar, né? Distribuição de bola pelas pontas, né? Pra sair pelos lados. Pra não ter tanta pressão em cima do zagueiro. O ritmo do goleiro aqui. O tipo de transição do goleiro aqui é lançar longo, né? Que é o chutão. Pra não sair tanto jogação. Joga a bola ali atrás na defesa ali. Nós estamos com a linha de impedimento marcada. Marcação apertada. Distribuição do GK. Marcação em cima do goleiro. Não deixar sair jogando nada. Desarma agressivo. E uma largura defensiva. Muito... Uma largura defensiva. Bem estreita mesmo. Ela bem estreitada ali. Pra a gente compactar bem o nosso time. Quando tá defendendo. Então, é isso aí. Nós vamos usar aqui um... Um estilo tático do tic-tac, né? O famoso... Pressiona... Perdeu, pressiona, né? É mais ou menos o estilo tático que o próprio Corinthians hoje na vida real joga. Mais ou menos aqui. Nós temos aqui uma mentalidade que a gente treinou algumas coisas. Que a mentalidade já tá bem seguida aí. Nós treinamos aí os dias que ficou parada aqui. Então, a gente chegou no consenso dessa formação aqui. Nós temos mais duas formações definidas aqui. Nós temos aqui o 4-2-3-1, né? Então, a formação com extremos ali. E o 4-2... E o 4-2-4. Essa formação aqui, pra quem me acompanha no canal aqui, sabe que eu jogo essa formação no Benfica. E eu trouxe aquela formação do Benfica pro Corinthians, começou a dar certo, começou a encaixar o time, começou a ficar bom aqui pra gente aqui. Mas, no mais aqui, essa formação aqui com treino, com tripé no meio de campo aqui, eu gostei mais. Eu gosto muito de meio de campo. A gente tem muitos jogadores no meio de campo aqui. O próprio Corinthians aqui tem muitos jogadores pra essa função aqui. Então, eu acredito que vai ser melhor pra gente aqui, né? Então, bora aqui pro início aqui. Próximo jogo nosso é contra o Fluminense. Fluminense que vem aí na 13ª colocação. Nós somos o 11º. Estamos brigando aí pra conseguir uma vaguinha na Libertadores na próxima temporada aí. Então, são daqui três dias o jogo contra o Fluminense. Se tiver no jeito, a gente volta aí. Olha aí. Maracanã, Brasileirão, Série A, Fluminense, Corinthians, Corinthians e Fluminense. Esse time do Fluminense vem aí de muitos jogadores experientes ali. Tem ali o Nenê, tem o Fred, tem o Elton, o Egídio, muitos jogadores ali. Uma grande experiência ali. Vai ser complicado jogar com esse time aí. Bora aqui, vamos lá continuar como terminar o jogo anterior, né? Vamos ser bem assertivo aqui. Vamos incentivar nossos jogadores aqui. Bora pro jogo. Avançados, vamos aqui para o túnel. Vou ver como é que tem aqui. Vem falando sobre o Fluminense ali. Vamos deixar o seu adjunto responder. Olha aí. Times entrando em campo, preparação para o jogo. Maracanã praticamente vazio aí, né? Só alguns torcedores do Fluminense aí. Rola a bola. Olha aí. Final de primeiro tempo. Nada de lance ali. O Corinthians finalizou três vezes no gol. O Fluminense não conseguiu chutar nenhum, né? Teve ainda três defesas do goleiro do Fluminense ali. Tanto é que a melhor nota ali do jogo ali... Tá empatada ali, mas é o melhor ali. É o Muriel, o goleiro do Fluminense. Eles estão jogando praticamente na mesma formação que nós estamos jogando ali. Então, bora aqui pro balneário. Ó, nós estamos fazendo nada mal. Beleza, não tô contente com a exibição. Vamos pro segundo tempo aí, ver o que é que muda aí pro jogo aí. Rola a bola. Olha aí, vem o Lucas Pitão na cobrança do lateral. Lançamento. Luan, escorou. Tira a defesa dali. Vem o Gabriel. Vai chegar ali primeiro ali. Ah, Gabriel. Mentira que você vai ser expulso. Tá de sacanagem, velho. Olha aí. Expulsão do Gabriel. Mais um jogo, Gabriel expulso. Aí complica, né, velho? Aí fica difícil de jogar. Aí dificultou mesmo o time do Corinthians ali. O que é que a gente faz aqui? A gente coloca o volante ou manter o time do jeito que tá? Aí eu vou ter que colocar... Vou tirar o mesado ali. Não, vou colocar o Neto Moura. Agora complicou, hein? Agora dificultou. Vou colocar o Neto Moura aqui. Vou colocar o Neto Moura aqui. Centralizar o Ramiro. E fazer aquela jogada, né? Recuar o Pedrinho e o Luan aqui. O Luan não vai jogar nada dele ali, mas... Fazer o quê, né? Vamos jogar o Pedrinho e o Ramiro ali no meio ali, né? Deixar o Ramiro centralizado. Olha aí. Vamos fazer a substituição ali agora, né, galera? Vamos fazer a substituição. O Pedrinho tá cansado. Tem jogadores cansados ali. O Luan já tem amarelo. Eu vou fazer a substituição nesses três aqui. Pedrinho, Neto Moura e Luan. O Neto Moura... Temos o Cantígio... Não, vou colocar o Xavier ali. Colocar o Xavier ali. O Xavier no lugar do Neto Moura. No lugar do Pedrinho que tá cansado, eu vou colocar o Matcher. No lugar do Luan, nós temos o Gustavo Silva ali. Colocar o Mosquito ali. O Mosquito vai jogar pela esquerda ali. O tripé aqui do meio aqui. Faz ponta ali. Vou tirar ali. Vamos ver se essa... Se essa conclusão vai dar certo ali. Bora pro Lino. Ele lança aí para o time do Fluminense. Vai sair Kennedy. Olha o Kennedy. Já vai na velocidade. Contra-ataque do Fluminense. Corinthians com jogador a menos ali. Xavier. Ah, mentira. Vai ser expulso. Vermelho. Ah, tá de brincadeira, velho. Aí não, aí. Mais um jogador expulso. Aí tá de brincadeira, velho. Aí ferrou com tudo, hein. Como é que vamos terminar esse jogo aqui? Dois jogadores a menos. Vou tirar o Pedro Raul ali. Vou colocar quem aqui? Vou colocar o Arauz aqui. Ó, Cauá. Não pode fazer substituição mais. Já fodeu tudo ali. Complicou, né, galera? Bora pro jogo. Bora pra ver o que que a gente acontece ali. Jogador de volante do Corinthians ali. Dois jogadores expulsos. Olha aí, vem. Casares. Cássio. Mas na grande defesa ali é escanteio. Escanteio pro Fluminense ali. Casares na cobrança. Perigoso. Lançamento. Zé Ivano. Olha o gol. Vem, companheira. Tomando o gol. E com a bola parada também, né? Faltou no jogador pra marcar. Tomamos o gol de bola parada. 1x0 pro Fluminense. Olha ali. Jogou na segunda trava ali. Não acompanhou a marcação ali do Corinthians. 1x0 pro Fluminense. Olha aí. Vem o time do Fluminense agora. O Corinthians. Vai saindo com a bola agora. Ramiro. Já vai trabalhando. Tem espaço. Tocou curto. Foi desarmado. Gustavo Silva tocou na frente. Pedro Raul vai fazer a parede ali. Olha o Máter. Toca de lado pra Sanches. Tem o time do Corinthians ainda pelo campo de ataque. Grusamento. Bateu e o gol. Gol. É do Corinthians. Ramiro. Muito bem ali posicionado ali. Chegamos na frente com dois jogadores a menos. Olha o Pedro Raul. Tocou com o Sanches. Olha o Sanches. O Sanches não vai chegar. Vai fazer o cruzamento. Tocou. O Ramiro cabeceou. O Pedro Raul puxou a marcação. O Ramiro ficou sozinho pra fazer o gol de empate do Corinthians aqui no Maracanã. Será que tem que aguentar até o final? Olha aí. Vem o time do Fluminense agora. Hudson. Lançamento ali pra Yuri. Vem Hudson. Tocou pra Yuri. Vem o time do Fluminense. Cruzamento na área. Na trave. Puta merda. Mais uma falha de defesa ali. A defesa falhou de novo. Olha o Yuri. Vem Hudson vai fazer levantar um. O Yuri vai fazer o levantamento. O cruzamento ali. Ganso que abriu na trave. E o Kennedy no rebote ali na trave. Pegou. Nós não marcamos. 2 a 1 Fluminense. Vai complicando de novo aí, né? Olha aí. Já estamos por conta do Juizão. Vai terminar o jogo. Final de partida, né? Normal, né? Eles vieram aí com cinco jogadores pra frente. Nós estamos... Praticamente tomamos um sufoco aí, né? Vamos engolido pelo Fluminense aí. Com dois jogadores expulsos. Mais... Nossa. Não pode nem falar, né? Pelo amor de Deus. Olha ali. Vamos aqui pro... Olha aí. A culpa não foi de vocês hoje. Beleza. Vamos incentivar os jogadores aqui. Não vou nem criticar a equipe não. Porque, felizmente, essas duas expulsões aí complicou. Olha aí. Entrevista aqui de saída de campo aqui, né? Vamos... Não vou nem responder. Porque pelo que eu vi a pergunta ali, eu já nem gostei da pergunta ali. Vamos aqui. O time do Corinthians aqui perde pro Fluminense. Dois jogadores expulsos, né? Complicou o nosso time aí. Infelizmente. Olha os dois gols. Olha o que você vê. O Gabriel foi expulso com 62. O Xavier aos 76. Tomamos gol aos 82 e aos 90. Fizemos aqui com o Ramiro aos 88. Nossos gols aconteceu depois da expulsão. Temos que culpar as expulsão aí, né? O Gabriel mais um jogo suspenso. Brasileiro, sul-americana. Aí tomou um gancho aí, grande, pelo jeito que eu tô vendo aí. Bora que o Zé Ivaldo fez a estreia, né? Gabriel suspenso por um jogo ali. Não apelar. Vamos multar de novo. Mais um salário ali multado ali. Xavier suspenso. Não vou apelar, porque infelizmente foi a tesoura que eles deram ali. Bora aqui pro início do jogo aqui. Próximo jogo nosso é contra o Libertar. É a volta, né? O jogo de volta já daqui a quatro dias. É na Neoquímica Arena e vamos ter que a gente arrumar ali, né? Pedro Sarabia é o treinador lá. Será que mudou o treinador do Libertar? Vou até olhar lá. Olha o time do Libertar no jogo passado pra ver quem que era o treinador. E daqui a quatro dias é o jogo. A hora que tiver no jeito, a gente volta aí, galera. Olha aí, Neoquímica Arena, time do Corinthians preparado, o time do Libertar também preparado, Pedro Sarabia é o treinador do time do Libertar. Eles mudaram seis jogadores do último confronto que a gente teve, né? Então dos onze titulares eles mudaram os seis jogadores. Vim pra cima, né? Vão jogar no 4-4-2 mesmo, um deles lá. Essa é a grande oportunidade. Vamos aqui, vamos ser bem assertivos na nossa palestra com nossos jogadores. Jogadores motivados. O Fagner continua sereno ali. Vamos ver se a gente mantém esse jogador aqui no nosso clube aqui. Bora aqui pro... O Túnio aqui, a reportagem ali, vai responder ali, o Corinthians vai jogar com suas camisas brancas e vamos pro jogo aí. Olha aí, vem o time ali, Fagner no carrinho, perigoso ali. Fagner já recupera a bola, toca ali pra Léo Santos, de primeira pra Pedrinho. Já vem o time do Corinthians, vai sair no contra-ataque, agora pode ser perigoso. Pedrinho já levou, passou pelo primeiro. Vem marcação em cima dele, já tocou na frente, olha o Pedro Raul na batida, e o gol! É do Corinthians! Pedro Raul! Olha ali o contra-ataque, o Pedrinho já passou pelo primeiro, já deixou pra trás, e vai sair, tocou na frente, os piloto ali, toca nela aí, o Pedro Raul consegue finalizar fazendo um a zero, o Corinthians, ampliando mais a vantagem do time. Olha aí, vem Sanches na cobrança ali, lançamento na área, Matheus Vidal não chegou, o Sanches fica com a sobra. Vem com ele, tentou tocar ali, mas foi desarmado, toca pra trás pra Neto Moura, Sanches, tocou na frente, olha o Pedro Raul, o cara a cara com o goleiro, e o gol! Gol! É do Corinthians! Pedro Raul! Olha a jogada ali do Sanches, entrou na primeira, não deu certo, tocou pra trás pra Neto Moura, Neto Moura, ele tocou, olha que espaço do Sanches ali, o Pedro Raul só tirou do goleiro, fazendo 2 a 0, o Corinthians vai vencendo o time, olha aí, final de primeiro tempo, 2 a 0 no placar, tá passeando, o Corinthians tá jogando muito bem aqui, vamos torcer pra não ter nenhuma expulsão, eu já vou até passar uma instrução ali, individual ali pra alguns jogadores aqui, tô contente com a instrução, vamos aqui né, vamos lá no Neto Moura lá, vamos aqui na tática, vamos ver o Neto Moura aqui, o que que tem aqui, marcação mais apertada, desarmar mais agressivo, tá normal, tá normal, ali é da posição, média recuperador de bolas ali, tranquilo, vamos cancelar aqui, então eu vou na instrução de jogo, aqui, sem posse de bola aqui, eu vou tirar o desarme mais agressivo ali, vou tirar o desarme mais agressivo ali, bora pro Balneário, vamos ver se a gente consegue manter os jogadores, os onze até o final do jogo, vamos começar o segundo tempo, rola a bola, aí vamos até quarenta e sete, final de jogo, final de partida, segundo tempo, não teve nenhum lance para o Corinthians, construímos tudo no primeiro tempo aí, felizmente no segundo tempo aí, nós só podemos fazer a substituição, nós colocamos o Iabur no lugar do Fagner, o Arauz entrou no lugar do Ramiro, e o Jô entrou no lugar do Pedro Raul, Pedro Raul fez dois gols aí, praticamente selou a classificação do Corinthians aí, com cinco gols no agregado, cinco a zero no agregado, o time deles mudaram a formação deles ali, voltaram ali com dois volantes ali, mas não foi o suficiente, mudamos um pouco a nossa instrução ali, para evitar os cartão vermelho, vamos aqui para o Balneário, vamos elogiar a nossa equipe, estou contente com a colocação ali, com a classificação, e vamos dar um continuo. Olha aí, reportagem de saída de campo, dois a zero no placar, falando sobre a vitória do Corinthians, alguns comentadores ficaram para o aplácio, com a substituição de Pedro Raul, na altura que ele estava tão perto, de fazer o retrico, o jogador terá ficado, sentindo confiante para fazer o quê, para fazer a substituição, não ia fazer o retrico, estava acabando o jogo, sem chance dele fazer ali, impressiona a serviço do Corinthians, o Corinthians vence a Copa Sul-Americana, classificado para a próxima fase, para não continuar aqui, para ver como é que vai ficar a classificação aqui, e é isso aí galera, estamos aqui nas reportagens, Pedro Raul, destaque do jogo, melhor jogador em campo, o árbitro aqui Nestor Pitana, para quem conhece esse árbitro aí, sabe como é que é esse juiz aí, Copa Sul-Americana, o último campeão foi o Defensa e Justiça, depois o Dependendo Vale, Atlético Paranaense, beleza, vamos ali para Pedro Raul, elogiar né, jogou muito bem, olha aqui, muito contente aqui, conferência de imprensa ali, vou deixar o nosso adjunto responder, bora aqui para o início, o próximo jogo nosso, já é válido pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro aí, que teremos de enfrentar aí, o Ceará, vamos jogar em casa, treinador deles é o Guto Ferreira, time deles é apenas o 16º, está brigando para não cair ali, vamos ver como é que está a situação do Ceará ali, está brigando ali, tem Chapecoense na cola deles, Juventude também, nós estamos, não estamos tão longe assim, dessa colocação aqui, da primeira aqui, com a Chapecoense, nós estamos a 9 pontos, e a gente tem que pegar né, tem que começar, traçar uma linha aí, para a gente poder ganhar, torcer para a gente não ter jogador expulso né, porque tivemos ali, dois jogadores expulsos ali, na mesma partida, um entrou para fazer a função ali, e foi expulso do mesmo jeito ali, o jogo é daqui 3 dias, para o que estiver no jeito, a gente volta aí, é isso aí galera, voltamos aqui, para ver o sorteio aqui, da Copa Sul-Americana, das quartas de finais, vamos ver quem será nosso adversário aqui, teremos aqui, grandes adversários aqui, brasileiros aqui, nós temos o Atlético Paranaense, que é cabeça de série, o Fluminense, o Santos e o São Lourenço, na segunda aqui, temos Atlético Mineiro São Paulo, Corinthians e Esporte Waicano, então só tem, dois estrangeiros, o resto tudo brasileiro, então vai ter confronto brasileiro aí, vamos aqui para o sorteio automático aqui, vamos ver como é que vai ficar, esse sorteio aqui, vamos ver o primeiro time, a ser sorteado ali, o Esporte Waicano, quem será seu adversário, é o Fluminense, o segundo ali, o Corinthians, vai enfrentar com certeza um brasileiro né, Atlético Paranaense, olha aí pedreira, Santos, outro brasileiro, vai se enfrentar o São Paulo, Santos e São Paulo, Clássico Paulista, São Lourenço vai pegar o Atlético Mineiro, então definida aí, as quartas de finais galera, jogo de ida, vai ser na casa do Corinthians, contra o Atlético Paranaense, o jogo da volta, será lá na Arena da Baixada, então o time do Atlético Paranaense, é o nosso adversário, da Copa Sul-Americana, o nosso jogo ainda, está marcado aqui, para o jogo contra o, o Ceará aqui né, já temos aqui, vamos aqui na nossa caixa de entrada aqui, vamos ver como é que vai ser, aqui sobre o sorteio, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense na primeira volta né, os jogos reagendados né, mudaram mudança de cenário ali, para os jogos próximos, calendário, e o próximo jogo, é contra o Ceará, falta um dia ainda, hora que tiver no jeito aí, a gente volta aí, olha aí, Nelk, Mica Arena, Corinthians e Ceará, Ceará e Corinthians, time do Corinthians, olha o Ione Gonzalez, está lá no, no time do Ceará né, ex-Corinthians aí né, ex-jogador do Corinthians, bora aqui, para o Balneário, vamos lá para dentro, continua como terminar o jogo anterior né, vamos pedir como é, jogando ali, times bem, bora aqui nos médios, todo mundo motivado, vamos para o túnel, e bora para o jogo aí, time do Corinthians, vem de 3 vitórias, e 2 derrotas, vamos esperar aí, o time do Ceará, como é que vai estar, se comportando aí também, o time do Ceará, está vindo aí, de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, eles vão jogar no 4-1, 4-1, time do Corinthians, é o décimo segundo, o Ceará o décimo sexto, estão brigando ali, pela zona de rebaixamento, nós estamos querendo, correr mais longe possível de lá, times entrando em campo, preparação para o jogo, Anel Química Arena, praticamente, bastante lugares vazios ali, e vai rolar a bola, olha aí, vai sair João Ricardo, ali, vai sair um chutão, recuperação da defesa do Corinthians, com o Sanches, busca ali já Matheus e tal, já pela esquerda aqui, Matheus e tal, já puxa pelo meio, já vai buscando a melhor jogada ali, já tem espaço, tocou na frente, olha o Pedro Raul, bateu para fora, perde a chance o Corinthians, olha aí, final de primeiro tempo, só tivemos um lance de jogo, foi aquele lance do Pedro Raul, não tivemos nenhuma oportunidade, clara de gol ali, Pedro Raul perdeu aquela ali, mas, nem o lance é mais, nem do Ceará, nem do Corinthians, o Corinthians, com 67% do poste de bola, duas finalizações no gol, o Ceará só chutou um chute, mas mesmo assim, nem no gol não foi, é, está complicado ali, né, bora, olha, eu não estou contente com a exibição, apontar o dedo ali, isso é bem assertivo, né, e eu vou mudar só uma coisinha aqui, galera, que vamos precaver aqui, né, vamos tirar o desarmo agressivo ali, tirar o desarmo agressivo ali, vamos ver como é que foi a nossa familiarização tática ali, na questão da marcação competente ali, vamos, tem que mudar, né, bora pro segundo tempo aí, vamos ver como é que vai comportar a nossa equipe aí, bora rolar a bola, olha aí, vem lá para o Corinthians de novo, Neto Moura, tocou pra Sanches na entrada grande área, olha o Sanches, tocou pra Neto Moura de novo, vem com o Sanches, de novo, cruzamento, Pedro Raul na trave, e o gol, gol, é do Corinthians, o matcher, pacuna o matcher, dá o nome nele, olha a jogada do Sanches, Neto Moura, vai chegar, tocou pro Sanches de novo, vai fazer o cruzamento ali, o Pedro Raul tá com o seu goleiro, despalvou, e o matcher entrou como homem surpresa ali, fazendo o gol do Corinthians, fazendo 1x0 aqui no placar, olha aí, já vem nas pro Corinthians de novo, Pedrinho, tocou pra Fagner, olha o Fagner, já chegou na linha, opa, e pênalti, olha ali, pênalti ali, o juizão vai lá no VAR, acredito que vai marcar o pênalti, 1x0 para o Corinthians ali, olha aí, o juizão já vai, já tem a decisão ali, já vai chegar ali, vamos ver o que ele vai confirmar ali, vamos ver ali, pênalti assinalado ali para o Corinthians, quem vai ali, é o Pedro Raul mesmo, Pedro Raul já tá autorizado, tá em boa fase, autorizado, Pedro Raul vai batida, bateu, pega o goleiro e joga pra fora, podia ter mudado, né, mas não mudamos, aí vem escanteio para o Corinthians, Pedrinho na cobrança, toca curto com o Máter de novo, tocou pra Pedrinho, já vem de novo, olha o Fagner, na batida travada ali, vem contra-ataque agora do time do Ceará, jogada ali, Sanches muito bem ali, vai tentar guardar seguro a bola, mas não dá saque com essa, olha aí, vem Pedrinho de novo, tocou curto pra Máter, vem com o Fagner, de novo, cruzamento, Matheus e tal, e o gol, gol, é do Corinthians, Matheus e tal, numa jogada, ensaiada de escanteio ali, Pedrinho, tocou pro Máter, toca na frente, ali tá pagando, já cruzamento ali, o Matheus e tal, entrou na surpresa, o goleirão nem chance teve ali, 2x0 o Corinthians, olha aí, final de jogo, final de partida, vitória do Corinthians, 2x0, gol de Facundo Máter, Matheus e tal, o Máter ainda perde, um golzinho finalzinho ali, poderia ter matado o jogo, o time jogou bem, construiu bem, se defendeu melhor ainda, treinamento de defesa que a gente fez, aí no meio da semana, surtiu o efeito aqui, o time do Ceará não criou, apesar que o time do Ceará não vem tão bem assim, então vamos aqui pro Balneário, vamos elogiar a nossa equipe aqui, sou contento com o resultado, todo mundo motivado, vamos dar o continuar, e é isso aí, teve vamos aqui, reportagem de saída de campo aqui, Corinthians 2x0, vencemos o jogo aqui, a sua equipe impediu o Ceará de fazer seu único arremate à baliza, fomos sólido hoje na defesa, jogou bem, vemos aqui o resultado aqui, subimos para a décima colocação, ainda tem o Sport pra jogar ainda, o Sport não jogou, para a vigésima quarta rodada aí, alguns times faltam jogar ainda, o Atlético de Goianiense também não jogou, mas não oferece perigo ali, só o time pode mudar a nossa colocação aqui, é só o Sport aqui, alcançamos aqui 32 pontos, estamos aqui, para chegar ali no Atlético Mineiro, nós estamos a 8 pontos ali, tem muito chão ainda para ir ainda, faltamos ainda 14 rodadas, para poder concluir o campeonato, e vamos dar um continuário aqui, é isso aí galera, o próximo jogo nosso é contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, Wagner Mancini é o treinador do Grêmio lá, então a gente tem tudo aí para jogar, mais uma partida emocionante aí, mas só que é daqui 7 dias, vai ficar para o próximo episódio, no próximo episódio a gente traz essa partida do Grêmio aí, vamos ver nossa agenda aqui, como é que vai ser os próximos episódios aí, nós teremos aqui o jogo contra o Grêmio, não, não, aqui o jogo da volta né, aqui, beleza, nós temos o jogo contra o Grêmio, contra o Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino, o Atlético Paranaense será pela Copa Sul-Americana, como já tinham mostrado antes aí, e a gente vai jogar contra o RB, aí ele vai ficar para o outro depois, mas a sequência é nossa aí, vamos aqui chegar nas quartas de finais, vamos tentar chegar à final aí da Sul-Americana aí, começamos a engrenar o time né, tivemos aí 3 resultados positivos e 1 derrota só, mas mesmo sem essa derrota aqui, devido a alguns jogos, alguns jogadores expulsos né, então a gente teve muito trabalho aqui, então a gente vai ficando por aqui, e vai Corinthians! tchau!